Música Vinheta nova né? Domingo é dia dos pais e que tal preparar uma sobremesa especial para comemorar o dia dele? Essa semana o Fernando Kassab vai ensinar receitas de caldas quentes à base de chocolate. A combinação de hoje é com amêndoas, acompanhe. Giovanni e Pasqualina, espósito. Esse casal veio da Itália e aqui no Brasil em 1911, inaugurou aqui em São Sebastião do Paraíso uma sorveteria, uma marca de sorvete com o sobrenome da família que existe até hoje. Conosco aqui essa semana estão a dona Maria Espósito, mulher do Alexandre Espósito, que é a terceira geração da família aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso. Eu falei, produto de qualidade dura uma vida. É o seu caso. Nós estamos aí há 104 anos no ramo de sorvete no mesmo local, com a mesma receita. Vocês aprendem a partir de hoje caldas quentes de chocolate com sorvetes sensacionais, com uma marca de qualidade. A partir de hoje você acompanha tudo isso e muito mais aqui no Jornal do EPTN. Essência de amêndoas, chocolate meio amargo, açúcar e direto na panela o que a gente começa com a receita é o creme de leite que eu estou usando aqui, creme de leite de caixinha, porque é o que aguenta melhor o tempo de fogo. Ou o creme de leite fresco, que você vai ter que deixar um pouco mais para reduzir. Primeira coisa que você vai juntar é o açúcar. Na sequência, chocolate meio amargo picadinho. Colocou, olha o Luciano mostrando como é que já começa a derreter rapidinho. A calda deu essa primeira fervura, vocês estão vendo chocolate padrão, uniforme, bem homogêneo. Você vai entrar com o xarope de amêndoas. Na hora de servir a calda para o seu pai, para o seu avô, para o seu tio, vem direto da panela de preferência com ela bem quente. E o sorvete da família Expósito, hoje vai ser a versão de ameixa. Coloca para a gente lá Alexandre, bem no meio, olha isso. Coloca também para completar um pouquinho sobre o sorvete de ameixa. E para finalizar com categoria, lâminas de amêndoas que você vai tostar na frigideira sem nada de óleo, só o fruto seco. E amanhã tem mais receita direto de São Sebastião do Paraíso. Não vai perder caldas quentes de chocolate.